Quem recebeu a primeira dose da vacina Coronavac do laboratório Butantan até o dia 10 de setembro deve ir até o Sindicato Rural de Nova Mutum entre as 13h e 19h de hoje para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Aquelas pessoas que fizeram no dia 10 de setembro lá no Senai, então devem comparecer hoje. Lá no mês de agosto, algumas pessoas fizeram a primeira dose da Butantan e ainda não fizeram sua segunda dose. Devem procurar nesta segunda-feira o Sindicato Rural para receber sua segunda dose. Para completar o esquema precisa dessa segunda dose. Então fique atento no seu cartão, olha que laboratório que você fez a vacina. Se é da Butantan ou Coronavac, compareça hoje no Sindicato Rural das 13h às 19h. O calendário para esta semana ainda possibilitará que os mutuenses recebam amanhã a segunda dose do imunizante AstraZeneca do Laboratório Fiocruz. Quem fez a primeira dose até dia 24 de julho deve já comparecer para receber sua segunda dose. Então fique atento também no seu cartão. Tomou da AstraZeneca ou Fiocruz até dia 24 de setembro que você fez essa primeira dose, já está na hora de você receber sua segunda dose do Laboratório Fiocruz. Também no Sindicato, o horário mais alternativo das 13h, 1h até às 7h da noite, às 19h. Na quinta-feira é a vez da segunda dose da vacina Pfizer. Quem tomou até dia 11 de agosto sua primeira dose do Laboratório Pfizer, já pode, já está adiantando a sua segunda dose. Então de 11 semanas que a gente aprazou, adiantou para 8 semanas. Deve comparecer para receber sua segunda dose. No Sindicato Rural também, das 7h da manhã até às 16h, até às 4h da tarde. Também na quinta-feira haverá o início da vacinação para os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades que tiverem o pré-cadastro aprovado no site da Prefeitura de Nova Mutom. Também já está aberto o pré-cadastro para os adolescentes de 12 a 17 anos que tenha ou deficiência, ou comorbidade, ou está gestante, ou acabou de ter o bebê, que a gente chama de porpério, também está aberto o pré-cadastro. Então quem tiver pré-cadastro, precisa de laudo, quem é adolescente de 12 a 17 anos, que tem alguma deficiência, é a mesma deficiência lá do adulto, devem procurar o pré-cadastro, anexar os documentos e o laudo médico. Então, vamos lá.